Louvor, Seu nome adorarei, digno é o Senhor Jesus Digno de louvor, Seu nome adorarei Aleluia, obrigada Pai por esse culto Obrigada por esse dia, obrigada por essa manhã tão gloriosa Obrigada por podermos estar aqui Senhor Nós certamente vivemos livramento que nem conhecemos E é por isso que nós estamos aqui Pai Nós Te exaltamos, engrandecemos o Teu nome por isso Pai A nossa cabeça passa Pai Que nós chegamos aqui na força do nosso braço Mas Senhor foi o Teu cuidado, foi a Tua mão de poder Que nos guardou até aqui Que nos livrou de todo mal Pai Não estamos Senhor num hospital Não estamos Pai numa UTI Não estamos Pai, em nenhum lugar Pai Que não seja na Tua casa Te adorando, Te servindo Pai Obrigada Pai por isso Obrigada Pai, obrigada por isso Pai Que honra estar aqui Pai Que honra fazer parte do Teu reino Que honra Pai Que honra Pai fazer parte do corpo Do Teu corpo Pai Que é o corpo de Cristo Que honra Pai Que privilégio Senhor Te exaltamos ó Pai Te exaltamos Senhor Te exaltamos Senhor Te damos graças Pai Muitas vezes nos lembramos de agradecer Pai Pelas bênçãos Mas poucas são as vezes Que nos lembramos Pai De agradecer pelos livramentos Que nem conhecemos Pai Que as vezes nem Pai imaginamos Que Você nos deu Obrigada por isso Pai Obrigada por isso Pai Obrigada por isso Pai Você é bom Você é bom Nós Te amamos Nós Te exaltamos Espírito Santo seja livre neste lugar Este lugar não nos pertence Esse lugar Te pertence Esse povo Te pertence Eles são Teus Pai Eles são do Pai Seja livre Espírito Santo Para dizer O que eles estão precisando ouvir Aleluia Seja livre Espírito Santo Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre neste lugar O meu compromisso Pai Antes de ser com eles É com você O meu compromisso principal É com você Pai Seja livre para dizer O que está no teu coração Seja livre para dizer O que você está vendo Seja livre para dizer Aquilo que o Pai Aquilo que o Pai está ouvindo E Ele precisa Ele precisa nos ensinar Nos ensinar Nos ajustar Nos animar Seja livre Espírito Santo Seja livre Entregamos nossos corações Os nossos corações em tuas mãos Pelo poder Pelo poder que há no nome De Jesus Aleluia Aleluia Amém Querido Você está feliz De poder estar aqui? Amém Eu não sei Se você sabe Mas você deveria Hoje já ter agradecido A Deus Por poder Amado Levantar E vir para a casa dele Aleluia Você pode sentar E eu vou começar Obedecendo ao Pai Fica aí mesmo Vocês podem descer Eu quero chamar o Cássio Mais a Paloma Aleluia A Cláudia E o William Quero que vocês venham aqui Aleluia Oh Glória Pode ficar virada aqui pra mim Obrigada Pai Aleluia Eu estava ali E saltou isso dentro do meu coração Pra dizer a vocês Que Deus tem visto A disposição De vocês Sem servir Que Deus tem visto Que o coração De vocês Não há desejo De títulos Mas há o desejo De servir Isso tem agradado O coração De Deus Eu sei que ele podia dizer isso Pra muita gente Tem tanta gente aqui Amado Que serve também Com esse coração Mas eu não sei Por que Ele mandou que eu dissesse isso Diante da igreja As vezes Vocês pensam assim Que vocês Não estão sendo visto Não está sendo visto O trabalho De vocês Mas Deus Mandou dizer a você Ele Ele está vendo E está chegando Um tempo De exaltação O pastor estava ali Falando Seu carro Sabe o que é isso? Galardão Então Fiquem com essa palavra No coração De vocês Deus está vendo O que eu estou fazendo E ele fará muito mais Por vocês Eu não estou falando Só financeiramente Não Ministerialmente Porque Nada É maior Na nossa vida Que o nosso chamado Todas as outras coisas Vêm segundo plano E ele está falando Sobre honra Ministerial Amém Eu queria pedir Para Aurélio E o Zé Carlos Vem aqui E orar por eles Aleluia Obrigada Senhor Obrigada Pai Obrigada Por isso Tete Vem aqui na frente Com o pastor Brás Por favor Pastor Vem aqui Por favor Fique aqui Isso Pastor Deus não esqueceu Do seu pastoreio Deus não esqueceu Do homem de Deus Que você é Deus não esqueceu De nenhuma vida Que você cuidou Que você amou Que você amou Que você guardou Tudo isso está diante do Senhor Pastor Brás Você está vivo Você está vivo Você pagou E Deus mandou E Deus mandou Eu dizer Para você Ele não esqueceu Ele te ama E Tete Sabe por que você tem tanta força Para cuidar Para cuidar dele Porque Deus Te dá essa força Porque você é uma grande mulher de Deus Você é uma grande mulher de Deus E você está cuidando De quem é precioso Para ele Vocês estão guardados Pelo Senhor Vocês estão guardados Tete E protegidos Pelo Senhor Aleluia Aleluia Você pode levantar as mãos Para esse casal Querido Vocês não tem noção De quem é esse homem Que hoje Está sentadinho Mas o que ele já fez No reino de Deus Aleluia 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 Vocês não tem noção De quantas vidas Esse homem já cuidou Junto com a sua esposa Aleluia Vocês não imaginam O preço que eles pagaram E hoje estão ali Sentadinho Recebendo Aleluia Pai Nós te damos graça Senhor Pela vida De Pastor Braz E de Terezinha Pai Obrigada Senhor Por nada Ficar diante De você Pai Sem recompensa Sem galardão Obrigada Pai Porque eles estão Guardados Protegidos A saúde Pai Física e mental De Pastor Braz Está Senhor Sobre a tua mão De poder A força E a saúde De Tete Pai Está sobre a tua mão De poder Obrigada Pai Que sobre a vida Deles Não vale encantamento Obrigada Senhor Que nenhuma arma Forjada Contra eles Irá prevalecer Obrigada 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 Senhor O melhor Pai Ainda está Por vir Na vida Deles O melhor Ainda está Por vir No poder Que há No nome De Jesus Amém 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 Eu quero que você Aplauda Esse casal Obrigada Senhor Te amo 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 Aleluia Você pode sentar Querido Aleluia Como é bom Não é As vezes a gente Fica vendo Tantas pessoas Aqui em cima Mas não sabe Que no meio De nós Existe alguém Amado Tão poderoso Em Deus Amém Esse casal É lindo É maravilhoso Já tiveram Igreja Amados Deus é muito lindo Aleluia E eu quero que Que a linha Dá pra pôr o tema Aí pra mim Amor Por favor Eu quero uma música Bem linda Que você sabe Que eu amo Aleluia Ai amados Olha Deixa eu dizer Uma coisa pra vocês Eu acho que vocês Não sabem Eu acho que eu Nunca falei isso Pra vocês Sabe Todo dia de manhã Aos domingos Principalmente Eu e o pastor Nós fazemos Nosso culto Em casa Antes da gente Vim pra igreja Porque a gente A gente vem pra cá Pra servir vocês Vocês viram o pastor Falando Que ele recebeu Hoje de manhã E eu também Amado Sabe Deus me falou Tantas coisas E Deus me deu Um louvor E eu até mandei No grupo Da liderança Meu Deus do céu Aquilo Aquilo me tirou Do tempo Quando eu percebi Eu já tava atrasada Pra vir pra igreja Porque Amado Você vai num lugar No céu Que você não quer voltar Sabia? Esse lugar Aqui Agora É um lugar Onde você Amado Pode ir num céu E não querer voltar Mas eu quero dizer Pra você Fica Porque tem muita coisa Pra fazer Fica Porque tem muita coisa Pra fazer Os trabalhadores Ainda estão Poucos Amado Nós aqui Temos quase 100 Trabalhadores Mas sabe Que ainda estão Poucos Porque a Seara É muito Grande Tem muita Gente ainda Pra gente Ganhar Mas o tema É Ainda Dá Tempo Ainda Dá Tempo Ainda Dá Tempo Pra Que Na sua vida Ainda Dá Tempo Pra Que Na sua vida Até o Dia 31 De Dezembro Ou Você Já Deixou Tudo Pra 2023 Você Chegou Você Está Vivendo Agora Né Hoje É Nós Estamos Quase No Meio De De Dezembro Será Que Você Já Colocou O Carro Amado No Ponto Morto Eu acho Engraçado Quando a gente Fala do Carro Quando ele É Mecânico Você Coloca ele No Ponto Morto Sabe O que Quer dizer O Ponto Morto Não Vai Nem Pra Frente Nem Pra Trás Porque Morto Não Faz Mais Nada Se Você Colocou Amado Algo No Ponto Morto Você Está Dizendo Pra Deus Eu Não Vou Fazer Mais Nada Eu Não Vou Fazer Mais Nada A Respeito Dis Mas O Tema Esse Mês Que Deus Nos Deu Foi Ainda Dá Tempo Amado Isso Aqui Não É Uma Frase De Efeito As vezes A gente Fica Olhando Nos Temas Né Nossa Que Bonito O Tema Amado Mas Isso É Uma Mensagem De Deus Cada Tema Que Deus Coloca No Coração Do Pastor No Meu Coração Amado Sabe É Uma Mensagem Dele Pra Nós Ele Está O Mês Inteiro Dizendo Pra Você Ainda Dá Tempo Mas Ele Pode Dizer Isso E A Gente Colocar A Nossa Vida No Ponto Morto Aleluia Eu quero ler com você Eclesiastes 9 4 Aleluia Eclesiastes O livro de Eclesiastes 9 4 Diz assim Só para os Vivos Há Esperança Só Para quem Você Está Vivo Deus Está Dizendo Que Só Para os Vivos Há Esperança Existe Uma Versão Que Diz Assim Quem Está Entre Os Vivos Tem Esperança Você Você Está Entre Entre A Minha Vida A Vida Do Pastor Amado Nós Estamos Bem Vivos Você Está Entre Esse Irmão Que está Do Seu Lado Aí E Esse Irmão Está Bem Vivo Se Você Perceber Que Ele Está No Ponto Morto Dá Um Chacoalhão Nele Mas É Que Está Dizendo Quem Estar Entre Os Vivos Tem Esperança Não Tem Como Você Está Amado Cercado De Tantas Pessoas Vivas E Você Está Andando Sem Esperança Aleluia Aleluia Não Tem Como Amado Tem Uma Outra Versão Que Diz Assim Eu Peguei Todas As Versões Amado Mas Enquanto Se Vive Neste Mundo Existe Alguma Esperança Amado Sabe A Bíblia É Um Livro Amado De Esperança Se Você Amado Tem Lido A Bíblia E Ela Não Tem Te Trazido Esperança Você Não Está Lendo A Bíblia Você Está Lendo Um Livro De História Porque Amado Lê A Bíblia Como Ela Está Escrito Cheio Do Espírito Santo Vai Gerar Esperança Aleluia Quando As Pessoas Amadas Vêm Me Dizer Tereza Estou Tão Desmotivada Estou Tão Desanimada Amada A primeira Pergunta Que Eu Faço Quantas Vezes Você Está Lendo A Bíblia Na Semana Não Tem Um Tempo Você Deixou O que Você Está Fazendo Amado Você Deixou Esperança De Lado Você Está Caminhando Sem Ela Estão Entendendo Quando Nós Deixamos Amado A Leitura Da Palavra Nós Simplesmente Deixamos De Lado A Solução Da Nossa Vida Nós Caminhamos Somente Com Os Problemas Eu Não Sei Se Você Sabe Mas Todos Aqui Tem Problema O Pastor Também Também O Que Muda É O Que Nós Fazemos Com Problema Estão Entendendo Todos Os Dias Amado Todos Os Dias Vem Uma Situação Para O Pastor Resolver Se Ele Agarrar Isso Para Ele Você Acha Que Ele Vai Aguentar Não O Que Ele Faz Ele Vai Amado E Pega A Palavra Que Dá Esperança Que Tem A Solução E Ele Caminha Junto Com Ela O Problema Está Aqui Olha O Problema Está Aqui Amado Mas A Palavra Está Aqui O Que Ele Faz Ele Caminha Olhando Para Palavra E O Problema Está Aqui Aleluia Se Deus Está Dizendo Amado Que Ainda Dá Tempo É Porque Ainda Dá Tempo Porque Ele Não Mente Todo Homem Pode Mentir Mas Deus Jamais Mentirá A Palavra Dele Ele Não Mente Ele É Fiel Se Ele Está Dizendo Ainda Dá Tempo É Porque Ele Amado Sabe Que Dá Ele Só Está Esperando Você Agir Você Tomar Um Posicionamento Ninguém Mais Compra Nessa Época Do Ano Amado Se Fosse Assim Deus Iria Dizer Quando Chegar No Final Do Ano Pare Amado Deus Diria Para Nós O Que Deus Não Deixou Escrito Não Cria Você Na Bíblia Aleluia Aleluia Eu Tenho Vivido Esses Últimos Meses Amado Eu Tenho Compartilhado Até Com a Diretoria Amado Cuidando De Pessoas Desanimadas Não Só Da Igreja Não Viu Amados Eu Tenho Muitos Pastores Amigos Moro Em Outra Cidade Eu Tenho Muitas Pessoas Amigas Em Outras Cidades Amados Homens E Mulheres De Deus Mas Que Estão Andados Desanimados Desmotivados Sem Esperança Eu Gasto Meu Dia Eu Tenho Hoje Gasto Meu Dia 14 14 Horas Eu Posso Dizer Que 8 Eu Gasto Amado Cuidando De Pessoas Desanimadas E Eu Pergunto Como Como Isso Pode Estar Acontecendo Se A Palavra Diz Algo Assim Se Quem Está Vivo Viva Em Esperança É Porque Amado Nós Estamos Colocando As Situações Acima Da Esperança Aleluia Olha Amado Eu Não estou Aqui Nem Falando De Fé Agora Porque Eu Não Sei Se Você Sabe Que Esperança E Fé São Duas Coisas Diferentes A Fé Já Vé Agora A Esperança Você Espera Acontecer Deus Está Falando Essa Manhã Amado Olha Deixa Eu Dizer Você Pode Até Não Estar Vendo Pela Fé Já Acontecer Mas Deus Está Dizendo Pelo Amor De Deus Pelo Amor De Mim Anda Pelo Menos Na Esperança Anda Pelo Menos Na Esperança Amado A Esperança Traz Alegria A Esperança Traz Alegria Deixa eu dizer Algo Para Você Quem São Os Trabalhadores Seculares Aqui Trabalhando Tem o trabalho Secular Muito bem Olha quanta Gente Sabe Queridos Se a sua Esperança Está Somente No Trabalho Você Vai Cansar Porque Se a Nossa Esperança Não Estiver Em Deus Nós Vamos Cansar E Desanimar E É Por Isso Amado Que Tem tanta Gente Se Desgastando No Trabalho Tem Tempo Para Se Divertir Não Tem Tempo Amado Para Gastar Um Tempo Para Sentar Na Televisão Fazer Uma Pipoca E Comprar Um Refrigerante E Ficar Lá Na Televisão Vendo Aquele Filme Bom Filme De Jesus Não é O Jack De Reunir A Família Amado Para Assistir Um Filme Engraçado Mas Sabe Por Que Porque Não está Vivendo Com Esperança A Esperança De Que O Senhor Já Está Fazendo E Nem Vivendo Com A Fé De Que Deus Já Fez Estão Entendendo Você Não Pode Gente Nem Você Nem Eu Nós Não Podemos Ficar Vindo Para Igreja E Vivendo A Mesma Vida Recebendo De Uma Unção Tão Poderosa Dessa Eu Não Sei Se Você Sabe O Que Está Acontecendo Nesse Momento Aqui Amado Uma Unção Poderosa Deus Está Aqui O Espírito Santo Está Aqui Jesus Está Aqui Ele Está Aqui Dizendo O Que Você Precisa De Mim O Que Você Quer De Mim Aleluia Eu Sei Amado Que Muitas Coisas Chamam Atenção Da Gente Aleluia Esposa Do Pastor Vestida De Vermelho No Pulto Não Tem Como Passar Desapercebido Mas Deixa Eu Disse Uma Coisa Para Você Se Você Abre Seus Olhos Espirituais Você Vai Ver A Trindade Aqui Você Vai Ver O Pai O Filho Espírito Santo E Ele Está Mais Real Do Que Eu Aleluia Mas É Porque Muitas Vezes Amado Nós Estamos Nos Comportando Quando Religiosos A Gente Vem Para Igreja Porque A Gente Vem Para Igreja Porque A Gente Tem Que Estar Na Igreja Porque A Gente Tem Consciência De Que Bom Já Na Igreja Eu Estou Na Igreja E As Coisas Já Não Estão Boas Mas Isso Não É O Motivo Para Me Trazer Para Porque Ele Me Ama Porque A unção Dele Está Aqui Aleluia 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 Sabe Eu vejo Outra Coisa Eu vejo Muitos Casais Homens Amados Cansados De Ficar Empurrando A Mulher Eu vejo Amado Muitas Mulheres Cansadas Que Estão Toda Hora Empurrando Os Homens Aleluia Isso Cansa Amado Toda Hora Amado Está Lá Você Já Leu A Bíblia Você Já Falou Com Deus Você Já Orou Aí Um Outro Momento É O Outro Vamos Para Igreja Quero Ir Não Eu vou Dar um Conselho Para Vocês Põe De Lado Porque Aquele Amado Que Não Valoriza As Coisas De Deus Corre Você Sozinho Não Estou Mandando Ninguém Se Separar Mas O Chamado É Individual E A Salvação Também Eu Não Vou Conseguir Grudar Amado No Pé Do Pastor Na Hora Que Ele Estiver Indo Para Ele Me Levar Junto Dá Um Sorriso Aí Amado Você Só Amado Porque Tem Gente Que Está Assistindo Na Internet Amém Cansa Amados Cansa Os Pastores Ficar Toda Hora Corrigindo As pessoas No Mesmo Erro Na Mesma Situação Ou Vocês Acham Que Não Cansa Amado O Problema É Que A Gente Não Desanima Mas Dá Um Cansaço A Gente Está Falando 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 E a Pessoa Não Levanta No Chamado A Pessoa Não Se Ergue Sabe O que É Isso Amado Falta De Compromisso Com Deus Depois Daquela Porta Ter Compromisso Com Deus Amado Daquela Porta Para Dentro É Muito Fácil Mas Ter Compromisso Com Deus No Nosso Dia A Dia Aleluia O Pastor Não Precisa Me Mandar Ler A Bíblia Eu Não Preciso Mandar O Pastor Ler A Bíblia Eu Não Preciso Dizer Para o Pastor Ora O Pastor Não Precisa Mas Tereza É O Nível De Unção Que Vocês Já Estão Não É É O Amor É O Compromisso Com Deus Querido Viver Sem Esperança Leva As Pessoas A Morte Eu Não Vejo Aqui Ninguém Com 100 Anos Para Partir Eu Só Vejo Aqui Homens E Mulheres Jovens Alguns Mais Maduros Como Eu Mas Ainda Com Uma Vida Para Se Entregar A Jesus Uma Vida Para Servir Ao Senhor Talvez Não Mais Fazendo Amado De Uma Maneira Que Eu Fazia Aos 40 Com 60 Hoje Eu Não Consigo Mais Fazer Amado O Que Eu Fazia Com 40 Mas Eu Continuo Fazendo Não Na Velocidade Não Na Intensidade Deixando Algumas Coisas Para Que Os Jovens Façam Por Mim Aleluia Se Você Está Vivendo Sem Esperança Amado Tem Algo Fora De Sintonia Com Deus Mas Mas Vezes Não Tem Hoje Já Não Existe Mais Eu Acredito Não Sei Mas De repente Você Ainda Tem Isso Lá No Carro A Gente Tinha Aquele Botãozinho Hoje Os carros Modernos Não Tem A gente Aperta Os dedos Lá Aí Muda Das Estações Mas Sabe Aquele 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 Rádio Que Ficava Chiando Aí A gente Ficava Estou fazendo Igualzinho Aurelio Lembrando Do passado Lembrando Das coisas Antigas E a gente Ficava Assim Ó Não Ele Falou Quinta Feira Do Bozó E falou Do que Da Kombi Não Foi A perua Aí Eu Pelo amor De Deus O que Que é Perua Aí Ele Gente É Kombi Aí Eu Assim Mas Né A gente Ficava A gente Ficava Procurando Aquela Sintonia Ou Aquela TV Que Tinha Aquela Antena Né Aí A gente Ficava Mexendo Assim Ó Aliás Deixa eu dar Boa notícia A TV Já Chegou Aqui Na hora Do momento Do diz Meu oferta Uma pessoa Disse pra mim Pro pastor Foi até a gente Disse Pastor A TV Já chegou Aí Você Vem a me dizer Amado Você Vem a me dizer Que a unção Não está operando Aqui Aleluia Aliás Deixa eu fazer Um parênteses Aqui Olha Eu vou dizer Uma coisa O pastor Chegou Em casa E disse Assim Você nem Sabe O que Aconteceu Ele postou No grupo A TV Instalada E ele E ele Só colocou Alguma coisa Lá Mas ele Foi me Contar Os detalhes Mas ele Contando Detalhes Eu ria Tereza Como é que você Ri com uma TV Caindo Quebrando uma TV Dando perda Total Ou numa TV Amado Imaginando a cara Do Zé Carlos E do Felipe Porque o seu pastor Amado Ele não sofre Pelas coisas Pastor é muito Era Estava os três Viu Os três Aí disse que era um Segurando O outro Na outra escada E ele foi descrevendo A cena Amado Eu ria Sem parar A ele Foi sério Primeira coisa Que eu me preocupei Foi com os meninos Se tinha machucado Eles Eu falei Amor A primeira coisa Que eu ia fazer Era rir Porque imagina A cara Do Felipe E do Zé Carlos Aleluia E sabe Amados Eles estavam Aqui Numa sexta-feira À noite Providenciando Tudo aquilo Aí o diabo Veio fazendo Festa Mas sabe De uma coisa Eles não desistiram Como o pastor Falou Foram até o fim Aleluia Sabe por quê Deixa eu dizer uma coisa Ah porque eles são Pastores Não amados Porque eles são Homens cheios De esperança E de fé E sabe Homem cheio Homem Homem vocês entendem Que é o ser humano Homens amados Cheios de esperança E de fé Amados Não desistem Por nada Homem cheio De esperança E fé Olha Uma pessoa Sem esperança E fé Tá pensando Meu Deus Foi jogado Fora Três mil reais Eu não sei se você Quando algo Quando algo acontece Veja como você reage Aleluia Veja como você reage Quando algo Não dá certo Ou quando algo Não sai como você planejou Ou se você só diz assim Pode não tá dando certo Tem jeito Tem jeito Tem jeito Tem jeito As pessoas dizem lá fora Que nem Só não tem jeito Pra uma coisa Pra morte Tem sim Só basta Jesus Só basta Deus me mandar Ir lá Porque eu vou Ressuscitar Aquele morto Como não tem jeito Tem sim Amado Tinha um homem morto Três dias Três ou quatro Quatro Olha aí Tá vendo Quatro dias Amor Aí eu perguntei Eu pergunto pra você Teve jeito Ou não teve Sabe de quem Eu tô falando né Teve jeito Ou não teve Então por que Que a gente fica dizendo Tem mais jeito É querido Tem jeito sim Esse é o coração De fé e de esperança Pra ver se não tem Mergulha na palavra De Deus Mergulha na oração Vê se não tem jeito Depois você me conta Aleluia Aleluia É que Amado Seu Zé Pra vocês Eu tenho percebido Que a igreja de Cristo Ainda não entendeu Deixa eu tentar Falar de uma forma Mais simples né Eu gostei Tanto da Roseli Quem não tava aqui Quinta-feira Perdeu E a Roseli Ela ministrou aqui Pra gente Como se nós fôssemos Todo criança Se não te passasse De sete anos Foi bênção Querido Ela ensinou Uma coisa aqui Que eu peguei Ela falou assim Eu vi uma pregadora Falando na internet Quando a gente for rir A gente ria pra cima Ha 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 Eu tô fazendo Só isso agora Entenda uma coisa Deus não faz nada Sozinho O que ele tinha Pra fazer sozinho Foi enviar Jesus Depois disso Eu e você Somos parceiros dele A parceria Não espere Deus fazer nada Sem a sua participação Sabe qual é a sua participação? Oração Leitura Meditação da palavra Declaração da palavra certa Agindo da maneira certa Coração certo Amando as pessoas Perdoando É a sua parte Andando em alegria Ai, Teresa Tem muita gente ainda Com lencinho na bolsa Só chorando Só chorando Eu não sei vocês Quando você me vê chorando No culto Amado Você pode ter certeza É a unção Me tocando E o amor Eu não consigo Segurar aquele choro De amor De gratidão Você nunca vai me ver Amado Chorando Por desespero Tem gente aqui Que me conhece Roseli Mesmo pregando Aqui Ela disse Muitas coisas Da minha vida E do pastor Porque ela nos conhece Antes do pastoreio Ela viveu Dentro da nossa casa Roseli Foi nossa secretária Amada Na rádio Que nós tínhamos Uma rádio Ela foi Nossa secretária Pergunte a Roseli Quantas vezes Ela nos viu Chorando De desespero Nunca Mas a Tereza Antes da conversão Chorar por tudo Se olhassem pra mim De cara feia Se não falassem comigo Mulher emocionalmente doente Eu não sei se você sabe Se as suas emoções Falam mais alto Você está doente Precisa cuidar disso Mas amado Quando Eu me apaixonei Pela palavra Quando eu me apaixonei Por Deus Ele me curou Por dentro Ele curou Minhas fragilidades Minhas fraquezas Eram fraquezas Amado Que o diabo Acionava em mim Aí eu tinha raiva Das pessoas Eu não perdoava As pessoas Mas quando Eu me apaixonei Amado Por ele E pela palavra A primeira coisa Que ele fez Foi cuidar Dessa Tereza Tão emocional Que causava danos Que causava danos A ela mesma Deixa eu dizer algo Amado Se você Amado Tem problemas Emocionais Você está causando danos Você está causando danos A sua vida A sua saúde Aos seus relacionamentos Porque pessoas Porque pessoas te amam Você não vê Você fica achando Que a pessoa Não te ama Que a pessoa Não te quer Ai Que mais Ai Tudo imaginação Da fraqueza Das emoções Aleluia Ama Jesus E isso vai te bastar Porque você vai amar As pessoas Porque você ama O Senhor Porque você vai cuidar Das pessoas Porque você ama O Senhor Tudo está ligado A Ele Escuta isso Liga tudo Que você faz Ao Senhor Tudo que você For fazer Você faz Conexão Com Ele Você consegue Entender O que eu estou Dizendo? Tudo que você Fizer Mas tudo Tudo Faz conexão Com Ele Quando você Ler uma mensagem Conecta a Ele Quando você For escrever Uma mensagem Conecta a Ele Quando você For tomar banho Conecta a Ele Tudo que você Fizer Conecta a Ele E ai Sabe o que vai acontecer? Você vai saber O que você pode Ou não fazer Porque depois que foi Feito Querido Depois que foi Feito Não tem mais Como apagar As consequências Virão Aleluia Amado Se existe um homem Que me ensina Na terra É o meu Marido A sensatez Dele Meus líderes Também Vocês sabem disso Mas eu estou falando De um homem Perto de mim Todos os dias A sensatez Do meu marido Amado Talvez você possa dizer Ah é o marido Não A sensatez Dele É algo Amado Que toca Na minha vida Quando as coisas Amado Eu digo Agora Ele vai virar No jiraia Ele me surpreende Porque Está tão forte Dentro dele Essa conexão Com o pai Que ele não consegue Mais desvincular Aleluia Deus essa manhã Vem dizer Para você E para mim Ainda dá tempo Você está vivo Você está vivo Você está vivo Olha o que ele disse Para Pastor Brás Olha a cor Do cabelo dele A experiência De vida Ele está sentado Aqui Ouvindo Deus dizer Ainda dá tempo Pastor Brás Ele está dizendo Para mim Para você Ainda dá tempo Ainda dá tempo Você está vivo A esperança A esperança A esperança Quando você Disser Não tem mais jeito Quando o diabo Disser Não tem mais jeito Você diz A esperança A esperança A esperança Aleluia Eu quero que você Fique em pé Glieber Eu queria cantar O amor já venceu Pode deixar Só o Glieber Aqui Aleluia Esse louvor Amado É a verdade Diz O amor Já venceu O amor Já venceu O amor Já venceu O amor É Deus Deus não É amor Aliás Deus não tem amor Só Ele é o amor O amor Já venceu O amor Já venceu Tudo que você Precisa É do amor Dele E o amor Já venceu Vamos cantar Aleluia 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 Que a linha Se tiver a letra Quando eu ando Em amor Manifesto A presença De Deus Quando eu ando Em amor A fé Opera Maravilhas E os dez Mandamentos Tornam-se Aleluia Quando eu amo Meu irmão Ando em perfeição Na presença Do Pai Quando eu amo Meu irmão O amor Já venceu O amor Nunca falha O amor Sempre vence O amor É eterno O amor Já venceu O amor Nunca falha O amor Sempre vence O amor É eterno O amor Do tipo De Deus Está fluindo Diga que está fluindo No meu coração É o caminho Para a vitória O amor Já venceu O amor Já venceu Ele já Venceu Ele não falha Ele sempre vence O amor O amor É eterno O amor Já venceu Olha pra ele Ele já venceu Ele não falha Ele sempre vence Ele sempre vence O amor É eterno O amor Já venceu O amor Nunca falha O amor Sempre vence O amor É eterno O amor O amor Do tipo De Deus Que está fluindo Em meu coração É o caminho Para a vitória Aleluia É o caminho É o caminho Para a vitória Esse amor É o caminho Para a vitória Esse amor É o caminho Para a vitória Esse amor É o caminho Para a sua vitória Esse amor É o caminho Para tudo Que você precisa Esse amor É o caminho Amado Para que você Ande em uma vida De sucesso Esse amor É o caminho Para que você Ande em saúde Esse amor É o caminho Esse amor É o caminho Para que você Prospere Esse amor É o caminho Para que você ande em alegria, esse amor é o caminho para que você ande em paz, este amor este amor, este tipo de amor você pode dizer o amor já venceu, só a igreja o amor nunca falha o amor sempre vence o amor canta com seu coração o amor já venceu o amor nunca falha o amor sempre vence o amor é eterno o amor do tipo de Deus que está fluindo em meu é o caminho para a vitória você pode celebrar a sua vitória você pode dar glória a Deus pela sua vitória glória a Deus 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 já vencemos já vencemos somos mais que vencedores somos mais que vencedores somos mais que vencedores nada nos falta, nada nos falta, porque somos mais que vencedores, aleluia, passa o domingo inteiro amado, cantando esse louvor, amém, a Aurélia vem para as agendas da igreja, pode sentar queridos, aleluia.